Pessoal, eu estou acompanhando a repercussão e também a cobrança da população em relação ao abono natalino dado aos servidores da Câmara de Vereadores neste final de ano. Primeiro, eu quero lembrar que é resultado de uma economia. Segundo, que para a maioria dos servidores faz uma grande diferença e que, particularmente, eu gostaria que o Poder Executivo tivesse as mesmas condições, o que não é possível, porque a gente sabe que o Brasil vive momentos difíceis. Em relação a mim, vereador Edivaldo Gomes, quero anunciar à população que eu vou transformar todo o valor em cestas básicas, fazendo uma coisa que eu faço todos os dias do ano, praticamente, nos 365 dias do ano. Só que não divulgo, porque não vejo a necessidade de divulgar atividade social, de divulgar atos de solidariedade quando você ajuda aquelas pessoas que mais precisam. Se você conversar com meus vizinhos, tem uma vizinha da frente, que é a Noeli, e eu chamo ela de gaúcha, ela acompanha isso todos os dias. Pessoas famintas, pessoas doentes, pessoas na cadeira de rodas, que procuro em casa e eu ajudo de pronto. Só que não divulgo, porque lá eu estou fazendo com o meu dinheiro. Aqui não, estou fazendo com o dinheiro público e só estou anunciando para dar uma satisfação a vocês. Até porque a Bíblia faz o que você faz com a mão em termos de solidariedade que a outra não veja. Mas eu estou vendo essa necessidade de divulgar. É uma destinação justa, vou colocar desta forma, da parte que me pertence. Não há ilegalidade disso, cada vereador tem sua consciência. A minha consciência é de transformar esse valor em cesta básica para pessoas que precisam. Até porque não fará diferença na minha vida e Deus tem sido muito bom para comigo. Sou uma pessoa de sucesso na minha vida pessoal, tenho uma família maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, sou um profissional de sucesso. Graças a Deus, no meu horário de televisão, Deus abre as portas de maneira tão grande, de maneira tão maravilhosa, tão generosa, que eu tenho anunciantes aguardando para conseguir um espaço no meu horário. Então, é uma maneira de eu, como eu posso falar, uma maneira de eu reforçar essa atividade e só estou divulgando realmente, porque trata-se de um recurso público e aí eu tenho que dar satisfação para vocês. Um grande abraço, também faça um ato de solidariedade nesse final de ano. Fique com Deus, que é a melhor companhia sempre.